Se você tá vendo o título desse vídeo, pode ficar tranquilo, não é um clickbait, não é um título falso. Realmente, o título do vídeo reflete o que você vai ver aqui nesse conteúdo hoje. E não é com alegria que eu venho dar essa notícia pra vocês. Se você é meu inscrito por causa da RinoD, e a partir de agora, depois que eu informar o que aconteceu, você decidir deixar de me seguir no YouTube, se desinscrever no canal, por causa dessa decisão, eu vou entender perfeitamente. Só que se além da empresa, você admira o trabalho que eu fiz no YouTube, você aprendeu alguma coisa com algum conteúdo que eu tenha postado, se eu te ajudei em alguma coisa, e você decidir continuar no canal, eu vou te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado a quem continuar comigo depois dessa decisão. Vocês vão provar pra mim e pra vocês mesmos que o nosso negócio, ele é muito mais do que empresa. Ele é um negócio de pessoas que ajudam pessoas. Eu nunca achei que eu fosse, algum dia na minha vida, fazer um vídeo de desligamento, um vídeo como esse que eu vou fazer aqui hoje. Sempre que eu vi alguém fazendo um vídeo desse tipo, eu questionava, eu ia lá e comentava embaixo, falava umas asneiras pro cara. Só que hoje, na posição que eu estou hoje, e sabendo que muito provavelmente vai ter um bocado de comentário negativo aqui embaixo, eu vejo que a posição dos caras não era nem um pouco confortável pra poder abordar um tipo de assunto desse. E essa decisão, ela não foi tomada simplesmente por mim. Ela foi tomada mais pela minha pequena equipe do que simplesmente por mim. Por que eu falo isso? Em agosto do ano passado, eu sou muito numérico, eu entrei no meu VO e eu olhei meu bônus total e falei assim, pô, será que quanto eu já fiz com a RinoD nos últimos dois anos? Porque em agosto eu faço o ano na RinoD. E aí eu peguei, abri o Clube do Milhão, somei os valores lá por mês, abri minha tabela de venda, eu tenho uma tabela de venda muito organizadinha, somei. E eu cheguei ao número, vai aparecer aqui embaixo, mas na RinoD entre venda e bônus, eu fiz mais de 80 mil reais só no meu primeiro ID, fora o meu segundo ID, que eu não fiz essa conta ainda. E aí eu falei, nossa que legal, quanto será que minha equipe fez pessoalmente, cada um deles? E aí eu comecei a pegar as maiores linhas da minha rede, comecei a somar essa pontuação, comecei a somar o bônus deles, comecei a somar as vendas que eles faziam também. E eu cheguei ao número que a pessoa que mais tinha feito dinheiro na minha equipe, a minha maior líder, ela tinha feito menos que um quarto do que eu tinha feito. Aí eu pensei comigo, pô, mas todos os meus diretos, quando eu fui falar com eles sobre a RinoD, mostrar plano, cadastrar, fechamento, eu prometi para eles que a gente ia ganhar dinheiro nesse negócio. E vocês podem não me conhecer, porque vocês me veem só aqui no YouTube, mas eu sou um cara de palavra, quem me conhece sabe que se eu prometo alguma coisa, eu vou cumprir com você. E aí eu vi que eu tinha falhado com a minha equipe no quesito ganhar dinheiro nesse negócio. E aí eu falei, cara, se eu não estou cumprindo com a minha palavra, eu preciso falar com eles, saber o que eles acham disso. E eu falei com alguns deles, perguntei se estavam satisfeitos, o que eles estavam achando do negócio, depois de alguns já tem dois anos de negócio ou mais, como eu. E a maioria se sentiu muito infeliz, se sentiu feliz de eu perguntar isso, mas infeliz em me informar a resposta, que não estava tendo resultado, que já tinha tempo que o negócio estava travado, que mostrava plano e pessoa não entrava, blá, 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 blá. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer para cumprir a minha palavra com a minha equipe? Eu conversei com cada um deles, a gente teve um encontro há algumas semanas atrás, e a galera falou assim, mano, eu não quero mais fazer marketing de rede. Eu falei, cara, mas por que e tal? Ah, porque já foi, eu cansei, tive muita dor de cabeça. Tem um caso na minha equipe de uma moça que ela está muito doente, ela recentemente teve crise de pânico, eu nem sabia que isso existia, nem sabia que isso era real, eu só tinha visto isso em filme. E ela começou a me contar que muito disso surgiu depois que ela teve o primeiro back nela com a empresa. Cara, isso me tocou demais, não foi esse o motivo do desligamento, longe de mim, não foi esse. Só que, cara, eu falei assim, meu Deus, a minha equipe tinha coisa muito mais grave para poder tratar, e a galera estava no negócio, trabalhando e fazendo, atropelando toda a diversidade. E aí eu comecei a repensar sobre o meu papel de líder nesse negócio. E aí, eu, como falo que eu sou muito numérico, comecei a comparar, analisar os planos de carreira da empresa desde que eu entrei até agora, quando eu entrei em 2016 o plano era legal, em 2017 o plano ficou fantástico, fenomenal, foi o melhor plano que a gente já teve, foi o plano de 2017. E em 2018, depois de trocentas atualizações, eles chegaram no plano que nós estamos hoje. Eu vou falar um comparativo, só para você ter uma noção. Então, na RinoD hoje, se você é um VIP 600, um cara que é exemplo, e você tem dois VIP 600 abaixo de você, você e mais dois caras dando exemplo, né? Vocês três no total têm 1.800 pontos. Nos planos de antigamente, de 2017, se você era um consultor, não era nem, porque 1.800 pontos não é máster ainda, né? Você é um consultor. Se você era um consultor que fazia, nesse exemplo, 1.800 pontos, você ganhava 4% de unilevel, que daria 1.800 vezes 4, daria 72 reais, né? Você ganharia 72 reais de bonificação. Hoje, ao invés de você ganhar esses 72 reais, se fosse nesse exemplo, você ganharia 5 reais de cada um, totalizando 10 reais. Então, assim, foi uma quebra muito grande. O máster, ele recebia 3% de bônus de crescimento e 4% de unilevel. Hoje, ele não recebe mais o bônus de crescimento e recebe 3% de unilevel, ou seja, de 7 foi para 3%. O Prata, ele recebia 8% de crescimento e 4% de unilevel no primeiro nível. 8 mais 4 dava 12. Hoje, o Prata, ele recebe 3% de unilevel e 3% de crescimento. Então, de 12 foi para 6. Por que eu estou te falando isso? Porque 90% da minha rede era consultor, máster e Prata. E, provavelmente, essa é a média de porcentagem da rede da maioria das pessoas. E, quando esses planos foram mudados e eles foram drasticamente mudados, eles prejudicaram todo mundo que era pequeno no negócio. Máster, Prata, consultor e até os ouros. Eles foram muito prejudicados nessa atualização de plano. Para você ter ideia do que eu estou falando, olha só. Em 2016, a média de ganho de um imperial era 157 mil reais, se não estiver enganado. Em 2017, manteve, mais ou menos, 2018 também. E aí, no finalzinho de 2018, quando lançou a atualização, foi soltada de novo a tabela. Lançou Imperial Elite e tal. E aí, eu bati o olho na média do imperial e eu falei, caramba, que baque. O bônus médio do imperial de 158 tinha caído para 118, a média, né? Caiu aí mais de 40 mil reais por imperial, em média, tá? E aí, teve agora em janeiro, mês passado, teve a Academia de Imperiais. Acho que é assim que fala. Encontro de Imperiais, eu acho. E soltaram a média geral de 2018. Cada imperial, em média, estava fazendo pouco mais de 100 mil reais de bônus. Jonathan, aonde que você quer chegar? Não foi só a Constituição Master e Prata que foi prejudicado nessas atualizações. O pessoal de alto nível também foi muito prejudicado. O que isso reflete? Isso reflete que justamente o plano foi, sim, muito modificado ao ponto de que muita gente foi prejudicada, está sendo prejudicada e vai continuar sendo prejudicada. Eu não tenho nada contra a empresa maravilhosa, minha linha ascendente, meu imperial acima. Cara, a família Rodrigues é incrível. Só que eu não consigo ter o meu time, que perdeu praticamente 90% da sua comissão, trabalhando num negócio em que eu prometi para eles mundos e fundos e que, infelizmente, eu não vou poder cumprir. Eu não estou conseguindo fazer isso. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para poder parecer bonitinho, para poder parecer clichê. Eu jamais viria aqui no YouTube para poder falar baboseira. Vocês conhecem aí meu conteúdo. Vocês sabem que eu não precisaria vir aqui falar isso. A questão é que, sim, eu estou muito, muito chateado com o que aconteceu. A minha equipe está totalmente desmotivada porque os caras não estão ganhando 100 reais de bônus. Essa pessoa que eu te falei agora há pouco de 600 pontos pessoais mais 2 abaixo com 600 é uma pessoa que traz para a Renauder mais de 3 mil reais em produtos. A empresa vai e devolve 10 reais de bonificação. Que marketing de rede é esse? Que negócio sério é esse? Se você tem noção do que é marketing de rede, você sabe que as pessoas que mais devem ganhar comissão são as pessoas de baixo pin, porque senão a empresa não se sustenta. Numa empresa de marketing de rede existe mais top líder ou mais pessoas de baixo pin? Essa matemática é básica, é fácil de fazer. Não precisa ser muito inteligente para poder pensar isso. Basta fazer a conta. Se a empresa, ela prejudica quem é pequeno no negócio, o negócio não vai para frente. Jonathan, você está falando que a empresa vai quebrar? Nunca, nunca. Eu não sou idiota de falar isso. A empresa não vai quebrar. Não existe nenhuma empresa, nenhum país que seja locomotiva que tenha quebrado, que tenha se tornado que seja a segunda empresa. Não estou falando isso. Mas estou falando que tem muita gente sendo prejudicada e vai continuar muita gente sendo prejudicada. E foi isso que fez a minha decisão. Infelizmente, não queria que chegasse a esse ponto, mas foi o que aconteceu. E para não prolongar muito esse vídeo, eu vou encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito você que recebe o meu conteúdo aqui no YouTube, você que assiste o meu conteúdo. Se você gosta do meu conteúdo, por favor, continue com a gente, porque eu pretendo não apagar o conteúdo que eu tenho sobre a Renauder, mas, a partir desse momento, eu não postarei novos vídeos sobre a Renauder. De qualquer forma, eu agradeço muito pelo todo o conteúdo que vocês assistiram, que estiveram junto com a gente. Agradeço muito, muito mesmo. Fico muito feliz de ter feito no YouTube e no marketing de rede, o que eu já fiz até hoje. 24 anos de idade, já fiz mais de 100 mil reais, somando meus dois IDs na empresa. Fico muito feliz, mas o meu time precisa ganhar dinheiro. O meu time não é grande, vocês sabem da qualificação que eu tinha no grupo de Renauder, mas a minha palavra vale muito para o meu time. E se eu prometi para o meu time que eles iam ganhar dinheiro, eu vou cumprir essa promessa. Só que, infelizmente, não vai poder ser na Renauder. Aqui se encerra uma etapa da minha vida, se inicia outra. E esse vídeo, basicamente, é para agradecer vocês. Muito obrigado por tudo que vocês já fizeram até aqui. Se vocês decidirem sair do canal, eu vou entender. Se vocês decidirem continuar por aqui, continuar vendo meu conteúdo, eu vou ficar muito feliz também, tá bom? É isso. Fiquem com Deus e, provavelmente, nessa semana, eu irei soltar novos vídeos aqui no canal. Vou precisar muito da opinião de vocês sobre o que vai acontecer agora e diante com o canal. Mas é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí Obrigado.